Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coleção de 16 moedas onde apenas duas, somente duas, já valeria muito mais do que uma moeda dos direitos humanos cada uma dessas duas que eu estou falando, cada uma vale muito mais do que uma moeda dos direitos humanos no estado flor de cunho e não, não são as moedinhas da FAO de 1995, essa coleção FAO do Brasil é uma coleção de 16 moedas porque a coleção FAO se inicia lá em 1975 galera, exatamente muita gente só se lembra das moedinhas FAO aí do plano real, mas a coleção FAO ela se inicia em 75 daí é uma coleção muito grande e muito difícil de ser encontrada eu vou mostrar aqui no catálogo para vocês que tem peças que são muito menores do que a moeda dos direitos humanos por exemplo, com 600 mil unidades, dentro do plano real, a moeda com menor tiragem dentro do plano real comemorativo é a moeda dos direitos humanos, com 600 mil unidades e na coleção FAO nós temos moedas que tem apenas 50 mil unidades olha isso, apenas 50 mil unidades ou seja, se a moeda dos direitos humanos com 600 mil unidades já vale 750 reais o que dizer de uma pecinha com apenas 50 mil unidades que não é mais circulante vamos analisar essa coleção inteira de forma detalhada aqui no canal não esquece de participar do sorteio, na verdade é um sorteio a cada 5 mil inscritos totalizando mais de 5 mil reais em prêmios é a grande oportunidade da tua vida no mundo do colecionismo os prêmios realmente são muito valiosos dá uma olhadinha aí, primeiro link na descrição, beleza? bom, vamos lá, vamos analisar aqui vamos começar lá por 1975 com as moedinhas aí de 1 real, tá? elas foram cunhadas em 75, 76, 77 e 78 e olha só, a moeda de 1978 tem apenas 50 mil unidades isso é pouquíssimas moedas feitas, tá? esses valores aqui pra mim são apenas ilustrativos uma vez que com 50 reais nós não conseguimos mais comprar nenhuma moeda da bandeira e a moeda da bandeira foram feitas aí, né? mais de 2 milhões de unidades, né? então o que dizer de uma peça que tem apenas 50 mil unidades, tá? então vamos lá, vamos continuar aqui nas moedinhas de 2 centavos nós também temos aqui uma bem significativa também 78 com apenas 50 mil unidades então só nesse começo de avaliação nós temos duas peças que são muito mais valiosas pela tiragem do que a moeda da bandeira e a moeda dos direitos humanos, tá? todas elas aqui muito abaixo da moeda dos direitos humanos e da bandeira em termos de quantidade de moedas feitas nas moedinhas da carne, né? que são as moedinhas de 5 centavos em nenhum ano nós temos uma tiragem reduzida, né? todas aí acima de 20 milhões de unidades, tá? então nenhuma dessas aqui se enquadra em perfil aí de moedas bem difíceis e valiosas de serem encontradas não mas já temos duas ali anteriores que já valem um bom dinheiro na minha opinião temos aqui as moedinhas de 1 cruzeiro em 1985 tivemos mais duas peças, né? mais um casal, por assim dizer todas as duas, né? a de 1 cruzeiro e a de 5 cruzeiros com 10 milhões de unidades, né? é uma tiragem alta, digamos assim mas ainda assim, se você for comparar com a tiragem do plano real ainda é uma tiragem reduzida, 10 milhões, tá? mas não se encontra tanta dificuldade para conseguir essas duas peças mas também já teriam valores aí bem significativos, tá bom? e finalmente chegamos nas moedinhas FAO do plano real da primeira família, né? em 1995 casal aí no flor de cunho vendido a 350 reais, tá? a moedinha de 10 centavos sempre é mais valiosa valendo aí 200, 210, 220 reais e a moedinha dos 25 centavos um pouquinho mais barata aí por 60 a 80 reais, né? então como nós podemos ver dentro dessas 16 moedas FAO, né? da coleção FAO, são 16 moedas ao todo apenas duas já valeriam muito mais do que duas moedas dos direitos humanos no estado flor de cunho então a coleção inteira aqui é dinheiro bem significativo e infelizmente mal avaliado, né? eu vejo uma coleção dessas sendo vendida às vezes mais barato do que uma coleção das Olimpíadas e assim, eu sei que a coleção das Olimpíadas é bastante procurada é uma coleção bonita mas mano, a coleção das Olimpíadas ainda são moedas que circulam, né? são moedas aí, acho que só a moeda da bandeira que tem um valor significativo, né? e a moeda da bandeira tem 2 milhões de unidades então o que dizer de uma coleção FAO que duas dessas peças de 78 tem apenas 50 mil unidades são peças que não circulam mais, tá? então você não vai encontrar essas peças no troco do dia a dia então na minha opinião uma coleção inteira como essa não valeria menos aí do que 2 mil reais, tá? no mínimo 2 mil reais no estado flor de cunho, tá? as 16 moedas aí no estado flor de cunho, tá bom? deixa no comentário aí se você concorda se você discorda essa é a minha opinião eu não venderia uma coleção como essa por menos do que esse valor porque seria jogar dinheiro no lixo, né? seria desperdiçar peças dificílimas de serem encontradas pela tiragem e pelo fato também de não serem mais moedas circulantes são metais não mais circulantes também em nosso meio pelo menos dentro das moedas do plano real não se circula mais dessa forma aqui então mano, uma coleção extraordinariamente mal valorizada nos mercados numismáticos atuais, tá bom? participa do nosso sorteio aí não esquece, não esquece oportunidade de ouro pra você e se você gosta do nosso trabalho se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder os nossos vídeos segue a gente também lá no Instagram eu coloco caixa de perguntas todo dia pra gente conversar, beleza? valeu e eu te espero no próximo vídeo Música 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 Música